Esse é o Flamengo vice-líder. Toque de bola, jogadas construídas pelas laterais que chegam no ataque efetivo. Agora, Orlando Scarpelli. O Flamengo da Sul-Americana. Jogada e nada. Tenta de novo e passa errado. O resultado lá em Santa Catarina não foi aquilo que a gente esperava, mas ao menos conseguimos fazer dois gols que dá uma possibilidade ainda da gente conseguir a classificação aqui em Cariaceca. Quem diria que um dia o Flamengo, que lida tão bem com a pressão, estaria melhor num campeonato de pontos corridos que no mata-mata? Pois é, as coisas mudaram mesmo no futebol. E por aqui, parece que sair na frente não significa mais necessariamente fazer o primeiro gol. Eu acho que, independente de ser assim ou ser da forma que é mais utilizada aqui no Brasil, o importante é você seguir, você ter um planejamento, saber para onde você vai. Então, planejamento, no meu modo de ver, é a palavra. Lógico que dentro de um planejamento existem correções de percurso e isso aí é natural em qualquer ambiente. Acho perfeitamente possível, dependendo da maneira como a gente encarar o jogo e essa é a nossa preocupação de preparar a equipe para amanhã, de reverter a situação lá em Cariaceca e passar de fase na Sul-Americana. Mas a realidade de momento é, para seguir na Sul-Americana, precisa vencer o Figueirense por dois gols de diferença. Então é bom começar marcando, sim. Sem Viseu e Guerreiro, o treinador relacionou Emerson Sheik para a partida depois de dois meses fora. E não descarta também montar um esquema com apenas um volante em busca do resultado necessário. A gente precisa ter muito equilíbrio, ser intenso, fazer a partida, se desenvolver no ritmo que a gente precisa, que se desenvolva, mas ser inteligente e equilibrado, tanto ofensivamente e principalmente defensivamente. Como temos atletas de qualidade e a equipe atravessa um bom momento, a gente acredita que com essas precauções a gente tem as oportunidades de gol. E aí é saber aproveitar essas oportunidades. E aí é saber o que é que a gente precisa fazer.